A experiência que nós trouxemos é chamada IUSC, que é um programa de interação universidade-serviço-comunidade. Ele é desenvolvido há 15 anos na Faculdade de Medicina de Botucatu, em parceria com o Serviço Municipal de Saúde. O que busca esse IUSC? Na verdade, ele busca qualificar a integração entre a universidade e a atenção básica. Então, ele visa qualificar a formação dos estudantes na atenção básica, mas também, ao mesmo tempo, ele visa trabalhar com a educação interprofissional. Então, estudantes de medicina trabalham junto com os estudantes de enfermagem, ensinando os alunos a trabalhar em equipe. E também, ele tem como professores os profissionais de saúde da rede, que trabalham junto com os docentes da universidade. Então, professores e profissionais de saúde atuam como professores desses estudantes. Nós trabalhamos sempre a partir dos territórios. Então, os estudantes, no primeiro ano, conhecem diferentes territórios, áreas geográficas da cidade, de diferentes características. E cada grupo, de 12 a 14 estudantes, tem um professor como professor orientador. O principal trabalho do professor é ser um professor mediador. Nós trabalhamos como metodologia com a problematização de Paulo Freire. Então, a partir da realidade que os estudantes vão conhecendo, eles vão formulando perguntas a partir da realidade e buscando compreender melhor a realidade de saúde dessa população. Eles atuam nas unidades básicas de saúde, mas também desenvolvem diferentes projetos nos territórios. Como numa creche, como numa escola, como num trabalho com hortas comunitárias. Então, a gente também busca bastante um desenvolvimento de ações que a gente tem chamado de intersetoriais. Num diálogo da saúde com outras áreas de atuação. No primeiro ano, então, os alunos trabalham juntos e misturados. Alunos de medicina, enfermagem. E agora, atualmente, a gente também está trabalhando com alunos do curso de nutrição. E os professores são profissionais de várias profissões da saúde. Podem ser enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais, fisioterapeutas. De várias profissões da saúde. O que a gente quer focar nesse primeiro ano é que eles compreendam o trabalho em saúde na atenção básica. Entendam que é um território. Como o serviço de saúde está naquele território. Como é que ele atua. Como é essa relação. E cada aluno acompanha uma família que tem um recém-nascido. Com a ideia de que os alunos também pensem que estar numa formação de saúde não é só ver pacientes doentes. Mas que a formação dos profissionais de saúde também está voltada para a questão da vida. Da beleza da vida. Da chegada de um bebê numa casa. E todo o desenvolvimento desse bebê com essa família. Então, no primeiro ano, mais ou menos é esse foco. No segundo ano, os estudantes continuam visitando essas famílias. Mas o foco maior que a gente trabalha no segundo ano são questões de educação e saúde. A gente busca estar trabalhando as questões de educação e saúde a partir de problemas levantados em cada território. Então, por exemplo, numa reunião com a comunidade se levantou um problema de mulheres adultas muito sedentárias. E da questão da obesidade na mulher. Então, os alunos vão estudar, vão pesquisar, vão entrevistar professores, vão buscar entender melhor essa situação. Para propor, junto com o serviço local de saúde, uma intervenção tentando trabalhar com essa questão levantada. No terceiro ano, já não é mais educação interprofissional. Então, os alunos da medicina trabalham com professores médicos ou profissionais de saúde da rede de atenção básica médicos à consulta. Então, eles ficam, cada grupo de alunos, numa unidade, naquele território, eles vão acompanhar pacientes durante todo o ano. Todo esse trabalho, ele é permeado com o que a gente tem chamado de narrativas. Narrativas no qual os estudantes vão escrevendo de uma forma um pouco mais solta sobre todo esse trabalho que eles vão desenvolvendo. O objetivo de trabalhar as narrativas é para que esses profissionais sejam mais atenciosos à fala dos pacientes, às questões que a família apresenta, às questões que a comunidade traz. Porque a gente sabe que hoje, um problema muito grave que a gente tem com os profissionais de saúde é que eles não sabem ouvir os seus pacientes. Então, a gente foca muito nessa questão de entender a singularidade do cuidado, de entender a complexidade do cuidado. E, para facilitar um pouco esse estudo, a gente vai trabalhando, então, com as narrativas dos estudantes, mas também dos profissionais de saúde e dos professores, sobretudo o trabalho que está se desenvolvendo. Hoje, os estudantes da faculdade de medicina, eles têm cerca de um oitavo do curso na atenção primária e os da enfermagem também, nos quatro anos do curso. E a gente procura dar um certo aspecto de um ensino longitudinal. Então, os alunos no primeiro ano têm uma certa ação, um certo objetivo e assim vai indo até a finalização do curso. No último ano, a ideia é que eles sejam membros da equipe de saúde da família. Então, que eles participem realmente como um membro daquela equipe no qual eles estão estagiando aí já no internato. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto